Ainda na 116, ainda na 116, ele falou lá de outra região, né? Agora a gente muda um pouco. O KM, né? Outra morte decorrente de acidente foi registrada no fim de semana. Um motorista de 31 anos perdeu a vida depois de uma batida entre um caminhão e um carro próximo ao distrito de Dom Corrêa. É na mesma 116, um pouquinho pra lá, Miguel. É isso mesmo, Nico. E o distrito de Dom Corrêa já pertence ao município de Manhuaçu. Como já foi adiantado, este acidente também foi no último fim de semana. E a vítima é Nicolas Antônio Dutra, de 31 anos. Segundo os militares do Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local do acidente, a área já estava devidamente isolada, porque já havia uma equipe da Eco Rio Minas. A informação é que após o acidente, uma médica passava pelo local e prestou os primeiros atendimentos ao homem que ficou preso às ferragens. Depois que ele foi retirado, aí ele não resistiu aos ferimentos e faleceu. As circunstâncias que provocaram este acidente não foram informadas, ou melhor, estão sendo apuradas pelas autoridades. Mas como a gente vê aí no registro, o carro ficou destruído, foi um acidente entre um automóvel e um caminhão. O motorista do caminhão não permaneceu no local, mas algumas informações foram repassadas pelas autoridades e a concessionária, né? O dono do caminhão, a empresa dona do caminhão, foi contactada. Agora, todas as providências serão tomadas e as causas também serão investigadas pelas autoridades. Nico? Obrigado, Miguel. Essa informação me chama a atenção, viu? Essa quantidade de acidentes, tá 116. E aí, Miguel, há uns 15 dias, eu acho, aproximadamente, há uns 15 dias ou três semanas, aí teve uma segunda aqui que a gente trouxe, foram 14 mortes só na 116, esse trecho da nossa área de cobertura aqui, né? Negócio impressionante, né? É pavoroso, é pavoroso. O trânsito mata mais que guerra, viu, gente? O trânsito no Brasil mata mais que guerra. Isso aí, são estatísticas. Mata mais que guerra. É um negócio impressionante, né? Impressionante. Meu pai eterno. Obrigado, viu, Miguel?